Este programa é livre para todos os públicos. É isso aí, mais um Diversidade Chegando aqui pela sua TV Itararé. Seu encontro diário com a cultura e a diversão aqui da região. A gente começa o programa de hoje com uma boa dose de humor. Visitamos os bastidores da comédia As Coroas, da Companhia Paraibana de Comédia, de João Pessoa, que esteve em Campina Grande, em curta temporada, no Teatro Municipal. Com vocês, todo o bom humor da Companhia Paraibana de Comédia, nas personagens Maria da Luz, Maria das Dores, Maria da Paz e a mãe delas, Dona Socorro. Confiram. Música Música Dona Maria do Socorro é a mãe de Maria das Dores, Maria da Luz e Maria da Paz. Três mulheres com um drama em comum, o desespero para casar. E para chegarem ao altar, elas estão dispostas a tudo, inclusive enlouquecer o santo casamenteiro. Porque casar, a gente não vai conseguir nem tão cedo. Não com a mamãe botando terra. Não temos terra em quebra, mãe! Você de mãe ainda dá não, mãe! Vocês já estão querendo me enterrar, papai, papai! A gente nem estava falando da senhora, mulher! Parece que se formou a arraia, porque... Então vamos, meninas, mãe! Por que as atores? Nós! Nós achamos que a senhora botou terra em todo o namorado de casar, nós já vamos! Foi assim, mãe! Foi assim, mãe! Foi assim, mãe! Foi assim, olha assim! Foi! Todos eles! Nós não sabemos o porquê que vocês vão ficar sabendo agora! Em cartaz na Paraíba há cinco anos, o espetáculo As Coroas é um sucesso de público. O elenco e a direção são os mesmos de O Pastorio Profano e o texto do campinense Saulo Queiroz. O Diversidade esteve nos bastidores da peça e conheceu detalhes sobre sua produção. O diretor Edilson Alves falou da importância de As Coroas para a Companhia Paraibana de Comédia. Na verdade, esse é o terceiro espetáculo da Companhia. Apesar do Pastorio Profano já estar com várias versões, tambaba, volta às aulas, canibal, um verão na casa do Pastorio, As Coroas está no meio disso tudo, fazendo parte do terceiro espetáculo da Companhia. E, na verdade, eu não tinha assistido e não conhecia a obra do Saulo Queiroz, As Coroas, quando fui apresentado por um ator de João Pessoas. Olha, de João Pessoas, o que você acha desse texto? Eu li. Quando eu li, perfeito. Dá para fazer uma brincadeira maravilhosa com essa síndrome da solidão, da mulher ficar sem o casamento, né? E, claro, exagerando um pouquinho na caricatura e no trabalho de cada um desses atores. Então, a gente queria brincar com isso de uma forma que também não denegrisse essa coisa da mulher, da solidão da mulher porque não casou ou porque ainda não pintou o momento certo. Mas era para compor o repertório da Companhia. Quando eu vi que o texto era muito funcional e muito bacana, eu disse, não, acho que dá para a gente partir para uma ideia nova. Dinarte Silva, Sebastião Gomes, Ribamar de Souza, Adeilton Pereira e Alessandro Tchê formam o elenco da comédia. Homens que interpretam mulheres com personalidades fortes e outro que tem a divina missão de interpretar Santo Antônio. O texto era um pouquinho difícil para interpretar, principalmente uma coroa, né? Sou muito jovem, entre aspas, né? Um pouquinho jovem para interpretar uma coroa de 40 e tantos anos, né? Teve toda uma pesquisa. É duro você estar, passar uma hora e dez minutos em pé, sem mover, de repente só caras e bocas. É um trabalho difícil, mas é muito gostoso fazer. O meu desafio foi muito maior do que todos eles, porque, na verdade, quando a gente começou o processo de leitura, e eu fiz parte do processo de leitura, bicharada da companhia, eu não tinha ficado no elenco, porque tinha outros trabalhos e eu tinha ficado como stand-by do elenco, né? Para qualquer eventualidade. E por uma fatalidade do destino, o ator que fazia a personagem da Das Dores, que hoje está no céu, se foi e era um personagem que eu tinha me identificado na época, assim, Deus faz as coisas. Levou um para trabalhar e dar trabalho lá no céu e disse, não tem como você fugir, não. Você vai pegar de todo jeito um ou outro. E aí foi quando eu assumi a Das Dores, que é um personagem gostoso, que eu me identificava já. Eu cheguei a querer desistir, de não querer fazer, porque eu já vi uma história da Biuzinha, que é uma coisa muito leve, muito solta, né? A língua dela não tem quem segure, entendeu? E aqui eu vi uma outra história. Mas na leitura de texto, a gente viu que na Da Luz, ela tem um pouco da Biuzinha. Então, assim, eu tirei um pouco da Biuzinha, joguei aqui dentro da Da Luz e graças a Deus deu certo. É uma coisa assim que me gratifica muito. Eu acho que esse aqui é um dos espetáculos também, o que eu mais amo na minha vida fazer é esse aqui, porque deu certo, a gente acreditou muito nele. E graças a Deus estamos na estrada já esse tempo todo e sempre agradando ao público. Acho que todo mundo que viveu as coroas não se identifica com alguma coisa que vem aqui dentro. Assim, no decorrer da nossa experiência como artista, como ator, assistindo, participando, fica assim, um lado, um compromisso nosso, um compromisso eu como ator, de pesquisar, de laboratório, mas também vou buscar alguma coisa que eu vi num espetáculo, a direção ajuda muito, os companheiros de palco também dão aquela força. Então eu peguei a história de minha avó, todos aqui conheceram minha avó, e eu peguei e trouxe aqui para o palco e deu certo. Toda a movimentação dos personagens acontece na casa de Dona Socorro. Nelson Alexandre é o cenotécnico, profissional responsável pelo cenário, iluminação, figurino e adereços do espetáculo. O cenário é formado por uma mesa de jantar, o altar para Santo Antônio e a porta de entrada, por onde circulam os pretendentes das coroas. As cores mais vibrantes da peça estão nas roupas e adereços das personagens. A gente que projeta, que concebe, fica mais fácil a gente ver a obra pronta, mesmo sem ela estar nem no papel. E, às vezes, trabalhando com o próprio Edilson, ele sei que já conhece o meu trabalho, mas ele só entende as coisas se eu fizer uma maquete. Como eu gosto de trabalhar muito com maquete, eu concebo, tem alguns cenários que eu concebo através de maquetes. O desenho é normal, mas, às vezes, para convencer mais ainda e para que ele entenda melhor as coisas, a gente sempre faz tipo uma boneca, alguma coisa pequena. Às vezes, eu fico me perguntando de onde é que saem tantas coisas assim. Agradeço lá de cima os anjos da guarda que me dão uma luz no final do túnel e termina saindo essas coisas aqui. Porque o material aqui, quando você olha, se está lá fora, pensa que isso tudo é madeira, mas, na verdade, não é. Aqui é tecido, tecido com estrutura de metal, de metal. Aqui já é o papelão revestido com tecido. Isso aqui é jornal amassado. Onde a gente vem com a questão da pintura e das nuances de tons claros, escuros. Essa parte aqui passa a ser uma estrutura da própria base do cenário. Onde tudo isso que vocês estão vendo aqui, menos as cadeiras e as mesas e a cadeira de balanço, todas essas partes do cenário aqui, tudo dá aqui dentro. Após o sucesso de As Coroas, a Companhia Paraibana de Comédia se prepara para gravar em Campina Grande o novo DVD do espetáculo O Pastoril Profano. Estão todos campinenses, estão todos convidados em agosto, no segundo final de semana de agosto, 789, não é isso, em participar pela primeira vez da gravação do DVD do Pastoril fora de João Pessoa. Campina Grande foi a escolhida, então agenda aí. Segundo final de semana de agosto, gravação do DVD do Pastoril Profano, o Beabá continua. Depois do intervalo tem galeria no Diversidade. Você vai conhecer uma exposição de um artista local que se inspirou no hino de Campina Grande para criar suas telas. É um minuto só. Legenda Adriana Zanotto